Estamos no Brás aqui na rua João Teodoro, essa que estamos é cruzamento dessa baladária que viraremos a nossa esquerda Virei, porém não andei, é só um luxo dizer que virou Esse é Brás galera, esse é terça-feira, hoje é 14 de novembro, o chicote tá estralando Aqui estamos na frente dos camelôs africanos e a frente também da loja Gajang, Gajang Pera, na moda esportiva, fabricação própria